E aí pessoal, vocês tão bonzinho mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo pra vocês da série Zoper Widget. E olha só pessoal, que telinha mais bonitinha, que telinha da hora que eu montei pra vocês. Exclusividade do King, beleza? Vamos aprender como se faz pessoal? Então vamos partir para a próxima etapa. Muito bem, vamos então ao procedimento? Pessoal, primeiramente, antes de mais nada, eu quero agradecer aí, tá bom? A todos os meus inscritos, você que tá passando pelo meu canal aí pela primeira vez. Ou já conhece meu canal e ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Se inscreva, me ajude a crescer no meu canal. Divulgue para os seus contatos, seus amigos, que curte também customização, tá bom? Que curte, dá uma aparência melhor pro seu aparelho, beleza? Ativa o sininho também, pra poder estar recebendo notificações de novos vídeos, beleza? Pessoal, pra quem não tem costume de instalar aplicativo fora da Play Store, o primeiro passo é vir aqui ó, configurações, segurança, fontes desconhecidas. Tá vendo pessoal? Está habilitado. Se no seu aparelho estiver desabilitado, habilite, tá bom? Aí, você vai poder fazer todo o procedimento normalmente e instalar aplicativos fora da Play Store também, beleza? Então, vamos lá. Próximo passo, pessoal. Vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos. E olha só, pessoal, primeiramente, nós vamos utilizar aqui, Nova Launcher, tá? Prime, Super Widget, Viral e Compact, Retrórica e Compact e Empire for Super, tá bom? Empire Super, beleza? Vamos usar esses, vamos usar todos esses aplicativos aqui. Eu já montei um compilado pra vocês, tá bom? Estão aqui nessas duas pastinhas aqui, tá bom? Aqui tá o Zoper e o Nova Launcher e aqui, e o Empire também está aqui. E aqui está o Viral e o Retrórica e Compact, beleza? Pessoal, primeiro passo. Instala o Nova Launcher no seu aparelho, tá? Primeiro passo, antes de mais nada. Aliás, perdão. Segundo passo, porque o primeiro passo é habilitar fontes desconhecidas. Então, segundo passo, instala Nova Launcher, beleza? Instalou Nova Launcher? Instala o Zoper Widget, certo? Instalou o Zoper Widget? Aí você pode instalar todos os outros demais, não tem problema. Pode instalar o Viral, o Retrórica e o Empire Super, beleza? Agora vamos para o Nova Launcher. Pessoal, clica aqui. Instalou Nova Launcher? Clica aqui no botão Home, configurações. Primeiro passo, aqui, área de trabalho. Grade da área de trabalho. Eu recomendo você deixar 6x6, beleza? Ajeita ele e vem aqui, concluído. Layout dos ícones. Deixa ele a 100%. Se quiser deixar um pouquinho maior, não tem problema. Se quiser deixar um pouquinho menor, fica ao gosto de cada um. Tá ok? Próximo passo. Aqui, pessoal. No seu aparelho, talvez, vai estar assim, ó. Quando você chegar aqui. Então, clica em avançado. E aqui, ó. Sobreposição de Widget, sobrepor ao posicionar. Deixa os dois marcar. Deixa essas duas opções marcadas, beleza? Sobreponsição de Widget e sobrepor ao posicionar. Aqui já está feita essa parte. App Widget do Drawer, pessoal. Aqui, eu recomendo deixar 6x6 também. Ajeita e dá um concluído. Tá certo? Aqui, vamos ver aqui. Acho que não tem mais nada o que fazer aqui. Aqui, pessoal. Plano de fundo. Aqui, você pode clicar aqui. Tá bom? E jogar essa barrinha toda pra lá. Se você quiser deixar transparente. O meio transparente é metade. Tá bom? Fica ao gosto de cada um também. Tá ok? Avançado. Aqui também não tem mais nada pra fazer. Dock, pessoal. Não precisa desativar a Dock. Beleza? E agora aqui, pessoal. Aparência. Você já instalou... Você já instalou todos os aplicativos. Beleza? Então, você vai clicar aqui, ó. Tema dos ícones. Tema dos ícones. E nós vamos instalar, pessoal. Esse aqui, ó. Retrórica. Clica nele. Pronto. Logo, logo. Já vai estar habilitada lá nos aplicativos. Tá bom? Com o Retrórica. Um pouquinho mais pra baixo, pessoal. Barra de notificações. Tá? Se você quiser, pode deixar desmarcado. Se você quiser, deixe marcado. Se você deixar aqui do jeito que está desmarcado, ele vai sumir. Aí você dá uma descidinha com o dedo pra baixo e você vai visualizá-lo normalmente. Tá ok? Mas se quiser deixar marcado também, não tem problema. Não vai surtir efeito nenhum. Tá ok? Então, agora, pessoal. Aqui já está tudo feito. Vamos partir para o Zoper. Então, vamos para o Zoper. Pode ver, pessoal. Aqui o botão do Dock já modificou. Tá vendo? Pessoal, vamos trabalhar essa parte aqui primeiro. Clica aqui no botão do Dock. Ó. Instalou a nova Launcher. Beleza? Editar. Clica aqui. Espera só um minutinho que ele vai abrir já. Prontinho. Olha só. Aqui, pessoal, você vai escolher também o Retrórica. Beleza? Ele vai abrir o pacote de ícones. Quero lembrar vocês, pessoal, que a ROM que eu estou usando aqui no meu aparelho é a ROM Tipsy. Tá bom? Então, eu vou usar aqui um botão de ROM meio personalizado para poder combinar com a ROM. Beleza? Que é isso aqui. Para quem conhece o Custom ROM e conhece a ROM Tipsy, sabe o que eu estou falando. Beleza? Concluído. Beleza. Já mudou aqui. Tá vendo? Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Clica aqui e nós vamos abrir o Viral e Compact. Clica aqui nos três pauzinhos. Wallpapers. Vamos procurar aqui o nosso papel de parede. Cadê? 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 Aqui. Clica nele. Vai carregar. Carregou. Uma vez carregado, pessoal, clica aqui. Botãozinho de mais. É play. Beleza? Clica aqui. Aplicar. Parece que já está aplicado. Opa. Só um minutinho. Done. Clica aqui, pessoal. Selecionando o Allpaper. Wallpaper set. Beleza? Então, o nosso serviço aqui com Viral e Compact já está feito. Olha só. Instalado. Agora, o próximo passo, pessoal. Nova Launcher. Nova Launcher, não. Perdão. Vamos para o Zuper. Widgets. Vamos caçar aqui o Zuper. Olha ele aqui. Vamos pegar esse quadrado aqui. Arrasta ele para cá. Segura. Redimensionar. Esse tamanho aqui, pessoal, já é um tamanho legal. Tá ok? Agora, clica nele e vamos abrir o Zuper. Agora, pessoal, se você instalou tudo certinho, tudo belezinha, vamos clicar aqui, Empire Zuper. Vamos dar um tempinho que ele vai carregar todas as opções, todos os skins. Prontinho. Agora, pessoal, vamos achar a nossa skin. Vamos lá. Achei. Aqui. Clica nele. Carregou. Carregou. Agora, pessoal, vamos redimensioná-lo. Clica aqui, ó. Então, meu parei está um pouquinho lento, pessoal, mas ele vai dando, ele já vai ajustar o tamanho. Tá ok? Ok. Vamos dar um voltar aqui, para ele poder ver, para a gente poder dar uma visualizada no tamanho, tudo certinho. Olha só como ficou. Vamos tocar novamente. Vamos redimensioná-lo mais um pouco. Vamos dar o tamanho certo para ele. Pode clicar, tá bom, pessoal? Sem medo de ser feliz. Aí, aqui, você só dá um ajustezinho fino, para não passar da tela. Prontinho. Vamos voltar. Olha o tamanho que ele ficou, certo? Vamos clicar aqui, novamente. Agora, pessoal, eu peço que vocês prestem muita atenção, porque cada detalhe aqui é fundamental. Tá ok? Então, vamos clicar aqui, agora, layout. Vamos clicar aqui em mais. e texto. Olha só, apareceu, se você se reparar bem, apareceu uma horinha aqui, 16h e as horas. Agora, nós vamos fazer o que? Vamos descer ele. Vamos descer ele. Pronto. Vamos agora, modificar a sua cor. Vamos dar mais ou menos a cor, uma cor meio que parecida. Olha o da Ron lá, tá ok? Vamos dar mais ou menos parecida com o da Ron, não. Com a cor lá do desenho. Mais ou menos, tá bom, pessoal? Só uma basezinha, só para você ter uma pequena noção. Pronto, deu uma melhoradinha. Agora, pessoal, agora nós vamos vir aqui, ó. Cadê? Editar texto manualmente. Clica nele. Clica aqui em cima, onde estão essas coordenadas. Apaga. E aqui você escreve. Ou o seu nome, não tem problema, tá bom? Escreve do seu gosto aí. Vamos colocar aqui. Opa. Prontinho. Beleza? Escreveu? Dá um certo. Prontinho. Ficou grande demais, não ficou? Agora nós vamos fazer o que? Vamos trabalhar o seu tamanho. É isso aí. Vamos diminuir. Deu uma diminuída? Vamos descer mais um. Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos... Precisa dar uma modificada nele aqui. Vamos trabalhar a sua curvatura. Olha só. Olha só como estamos conseguindo modificar, pessoal. Como está ficando diferente. Agora, vamos mudar de novo ele aqui. Cadê? Aqui. Margem. Nós vamos subir ele agora. Olha só. Deixar ele certinho. Vamos tirar um pouco da sua curvatura. Prontinho. Dá para subir mais um pouquinho. Prontinho, pessoal. Olha só como ficou legal. Agora, pessoal, o que acontece? Aqui, ó. Na... Na previsão do tempo aqui. Não está dizendo o tempo. Céu claro. Está muito grande, não está? Agora, nós temos que diminuir um pouco isso aqui. Vamos aqui agora... Dá um voltar. Agora, você vai achar aqui, ó. Onde está escrito ele. Céu claro, ó. Texto, céu claro. Vou marcar ele só, ele para vocês verem, ó. Está aqui. Agora, clica aqui. Fora do quadrado. E agora, nós vamos redimensionar ele também. Cadê? Tamanho da fonte. Vamos diminuir isso aí. Está muito grande. Olha só como está ficando, pessoal. E agora, nós vamos trabalhar um pouco a sua curvatura. Vamos trabalhar um pouco a sua curvatura. Vamos dar uma pequena curva. Olha só. Vamos ver aqui como é que fica. Olha só. Certo? Demos uma pequena curvadinha nele. E agora, nós vamos descer ele um pouquinho mais. Olha só, pessoal. Que legalzinho. Tudo certinho. Beleza? Esse pedaço aqui, pessoal. Está tudo certo. Está tudo feito. Beleza? Então, você vai fazer o quê? Módulo on tap. Clica aqui. E Locked. E Locked. Pronto. Você bloqueou. Vamos voltar. Prontinho. Agora, pessoal. Pode clicar aqui. Normal. Que não vai mais abrir o Usupper. Certo? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos descer um pouquinho. Descemos. Agora, nós vamos fazer o quê? Clica aqui de novo no botão Home. Widgets. Vamos achar lá o Usupper. Novamente. E agora, pessoal. Aqui, ó. E põe ele aqui. Pronto. Vamos redimensioná-lo também. Prontinho. Agora, vamos tocar nele. Vamos abrir o Usupper novamente. Agora, pessoal. Empire novamente. Empire. Vamos ver. Se não for, a gente sai e volta. Mas é aqui mesmo. Só um tempinho, tá, pessoal? Até carregar tudo aqui certinho. Carregou. Aqui, ó. Clear. Clica nele. E olha só. Vamos aumentar o seu tamanho. Prontinho. Agora, aqui, pessoal. Tá céu claro. Mas nós vamos... Eu mostrei pra vocês que dá pra mudar. Não mostrei? Então, agora. O que nós vamos fazer? O nosso próximo passo agora é aqui, ó. Layout. Tá certo? Olha só. Vamos clicar aqui, ó. Em texto. Vou mostrar pra vocês de novo. Pra classificar só ele, ó. Tá bom? Agora, clica aqui em cima do texto, ó. E vamos modificá-lo. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Pessoal. Conteúdo do texto. Clica nele. E aqui nós vamos em calendário. Calendário não. Data. Clica aqui em data. E olha só. Data completa. Terça, 25 de julho de 2017. Clica nele. Mudou lá. Tá vendo? Badabim, badabum. Prontinho, pessoal. Tá feito. Agora, módulo on tap também, pessoal. Clica aqui. E locket também. Sabe por que isso, pessoal? Porque acontece às vezes de você escorregar o dedo na tela. Se de repente você fixou, ele vai abrir o zopper novamente. Então isso aqui é importante, tá bom? Sempre fazer isso. Você bloqueou ele lá. Então vamos dar um voltar. Tá aqui. Olha só. Ele não abre mais o zopper, certo? Agora nós vamos redimensioná-lo novamente. E vamos colocar ele, pessoal, aqui em cima. Opa, abriu o zopper de novo. Deu alguma coisa errada aqui. Ação a tocar no widget. Mas tudo bem. Isso aí a gente conserta. Olha só. Pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma modificada aqui. Vamos entrar no zopper agora, pelo aplicativo. Configurar o widget. E aqui nós vamos no... Acho que é o 25. Não, não é. Voltar. Perdão. Abrir novamente. Configurar. 26. Olha só. Vamos dar uma redimensionada nele de novo. Nós temos que deixar ele o tamanho ideal. Para poder ficar certinho de acordo com o que nós vimos lá que eu mostrei para vocês. Eu acho que esse tamanho já está o suficiente. Prontinho. Dá um voltar. Vai aumentar o tamanho dele já já. Alterou o tamanho. Beleza. Olha só como ficou, pessoal. Belezinha. Agora, para poder ficar mais legalzinho, você pode fazer isso aqui. Clique em cima. Trazer para frente. Pronto. Olha só como ficou legal. Você tem a data. Tem aqui tudo certinho. Tudo marcadinho, bonitinho. Só que agora, pessoal, eu ainda gosto de trabalhar nessa questão. Para quem gosta de mexer com o relógio, vai querer com certeza tocar no relógio para poder estar abrindo ali o alarme, para poder estar configurando o alarme para quem precisa de acordar e coisa e tal. Beleza? Então, vamos novamente clicar aqui no botão Home, Widgets e Zoper. Vamos arrastar esse primeiro aqui. Trazer ele aqui para cima. Olha só. Redimensionar. Esse tamanho aqui está ótimo. Carregou o Zoper. Leva um tempinho, tá bom, pessoal? Meu vídeo está ficando um pouco longo. Peço que vocês tenham um pouco de paciência. Vamos colocar aqui. Vamos travar ele de novo aqui, pessoal. Acho que eu não travei ele naquela hora. Lock it. Pronto. Pronto. Agora, pessoal, vamos tocar aqui e vamos abrir o Zoper. Pessoal, novamente, vamos aqui agora no Vlogs. Espera carregar, tá bom, pessoal? Tenha paciência. E vamos achar lá o nosso item indicado. Vamos ver se está aqui mesmo. Acho que não sei. Estou com um pouco de dúvida. Não sei se está aqui. Não, pessoal. Eu acho que não está aqui. Peço perdão para vocês aí. Vamos voltar. Empire novamente. Espera carregar. É isso aqui mesmo. Vamos chegar lá na nossa skin desejada. Parece que eu passei. Vamos lá. Então, acho que é isso aqui mesmo. Queria que seja esse aqui, pessoal. Clicou nele. Vamos redimensioná-lo só um pouco. Esse tamanho está... Desse tamanho aqui está bom, tá bom, pessoal? Agora aqui, nós vamos fazer o quê? Olha só. Ação a tocar no widget, tá bom? Esse vai ser esse quadrado todo. Não vai ser só o relógio. Clica aqui. Carregou? Vem para o lado aqui. E você vai caçar aqui o relógio. Olha ele aqui. Pronto, pessoal. Está aqui atribuído o relógio. Agora, você dá um voltar nele. E pronto. Olha ele ali. Está ok? Agora aqui, pessoal. Os aplicativos que estavam aqui embaixo. Fica ao gosto de cada um, tá bom? Você pode trazer aí o aplicativo que você desejar para cá, tá bom? Sem... Está bom? Isso aqui é do gosto. Vai do gosto de cada um. Está bom? Vai trazendo. Vai arrastando. E por aí vai, olha. Está vendo? Olha só. Está vendo, pessoal? É simples de fazer, mas requer um pouco de atenção. Porque se você erra, fica feio. Está bom? E agora esse relógio aqui, pessoal. Uma coisa interessante, olha só. Pronto. Já abriu aqui, ó. Você pode mexer no seu alarme, onde você desejar e pronto. Está ok? E sabe o que é mais da hora ainda? Olha só. Você pode mudar ele para qualquer lado, tá bom, pessoal? Pode mudar ele para cá. Não está satisfeito aqui? Traz para cá. Não quer aqui? Traz. Opa! Esse não. Opa. Espera aí. Aí, ó. Traz para cá. Pode trazer ele para cá. Está vendo? O efeito é o mesmo, pessoal. Clicou nele. Abriu o relógio. Está vendo? E assim vai. Pode colocar ele no canto que você desejar. Está bom, pessoal? Pessoal, peço perdão para vocês, está bom? Meu primeiro vídeo que eu tomo tanto tempo assim da atenção de vocês, mas é por uma boa causa. Se você gostou, dê like. Não gostou, dê like também, tá bom? Se inscreva no meu canal e ativa o sininho aí para poder estar recebendo notificações de vídeos, tá ok, pessoal? King se despedindo. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, perdoe pela demora e tchau. Tchau. Tchau.